Aí minha galerinha, tamo aqui ó Vamos na correria aqui no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Vamos agora sentido Niterói galera, Niterói vai ser outro carregamento aí, graças a Deus Carregamos com sucesso ali no Petrópolis ali Eu trabalho um pouquinho pra jogar no chão lá, mas o pessoal lá deu uma força lá também Eu ajudei eles também, show de bola Dez horas e dez minutinhos Estamos aqui na Rio de Janeiro Conseguimos fechar uma mudancinha ali galera Lá pra Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo Fazer o carregamento aqui no Niterói Quando chega, carregar amanhã lá Vamos ter que dormir mais uma noite aí no mundão, não vai ter jeito Daqui a pouco nós vamos atravessar ali a ponte Rio Niterói Eu acredito que sim né Niterói tá do outro lado do mar E H2O que cai viu Cê tá doido Aí ó, marzão aí ó Ali é o aeroporto lá ó Aqui dali é o guia do aeroporto que tá ali na água ali ó Tá vendo? Show de bola né O aeroporto fica bem ali menino Vamos ver se nós consegue puxar aqui Não sei que o aeroporto que é isso aí Que é o... Que é o... Que é o Lissargado Filho, sei lá como que é, Santo Dumont Não deve ter um avião aí pra nós registrar Olha lá o bichão lá, táxiando na pista lá ó Show de bola Ele vai decolar aquele outro avião lá Mas tá chovendo hoje pro carro viu São Paulo também parece que tá chovendo também Já tá do mesmo jeitão Aí ó, tá subindo mesmo o barulho do bicho Ele tava se preparando pra subir Será que não pega Rio Niterói aqui não? Sei lá Nós veio de Petrópolis Era uma 040 Aqui é a expressa presidente João Não sei se é João Goulart Bora que bora Olha ali dá pra ver uns aviãozão ali hein Mas que essas árvores aí atrapalham Esses mangos do lado esquerdo aqui Não sei se é mangos né não É uma mata mesmo Lá atrás lá é o aeroporto ali ó Eu acho que tudo aquilo aqui é o aeroporto ainda Eu acho que tudo aqui o lado esquerdo aqui é o aeroporto ainda Capitário do bang bang Eita burrado Pontona lá é o aeroporto da hora Ponto de estalhada Tô achando que a ponta de estalhada ali já é a Rio Niterói Saco não é não? Não é? Olha o parquinho aí ó Ah não acho que a Rio Niterói tá mais pra frente ainda Conhece nada do Rio de Janeiro menino Nosso negócio é São Paulo Capital da fumaça É presidente João Goulart mesmo Linha vermelha Pera vão ter que manter aqui mesmo a esquerda Aí ó Niterói Então acho que a Ah então eu acho que a Rio Niterói como é que vai começar aqui será? Cera amarela ou cera vermelha? Os barquinho ó Pescadores Linha vermelha Linha vermelha Niterói Copacabana Centro Bora que bora Há um radar móvel à frente Acho que agora vai galera Continuem na BR-101 por 12 km Acho que a Rio Niterói agora é o que liga 60 km por hora Só vai atravessar a ponte, vai ser agora Olha aquele estacionamento, olha aí rara, que da hora Que é carro importado, os carros que vêm importados, fica aí ó, fica a pona aí, olha Olha aí que é container, tentador Olha o tamanho dos guindastos Tem que pagar pedágio aqui em cima da ponte também Ah, doido não? 80 km por hora É, pegamos um tempo chuvando no Rio de Janeiro hoje A visibilidade fica meio turva aí no vídeo, vai fazer o que, né? Tamo junto Olha os guindastos lá aí ó Ai Não dá pra não ver nada galera Bora que bora Olha o barcão lá ó É muito nazil viu Vamos parar o trânsito aí ó O barcão, olha que é da FAB Olha só o trânsito desse negócio cara Meu pai do céu Aí não dá pra nós não Quero que não Quero que nós vamos sair desse negócio aqui Tudo travado Eita doido Estamos enrolados menino Pra chegar nesse Niterói Pra chegar nesse Niterói Santo Deus Ainda tem um pedacinho de mar ainda pra passar ó Ainda tem um pedacinho de mar ainda pra passar ó Ainda tem um pedacinho de mar já Vamos ter que ter paciência agora O A é o Internacional, o Valião é pra lá Engraçado, eu passei de manhã aqui, cara, tá mó na hora pra ver nada Agora 17 horas e 30 minutinhos dá pra ver tudo, vê se pode, né? Eu só acho que não deu pra ver o Cristo ainda, dá pra ver a pontinha dele Ah, que é o Leocristo? É Ah mesmo, lá em cima, ó Ah, que é o Leocristo E é o Leocristo E é o Leocristo Marzão do Rio de Janeiro Hã? Também as cordas lá do bondinho Ah, lá é o Pão de Açúcar? É As cordas aqui, ele tá fazendo bondinho agora Ah, tá, meu primo filmou essa semana aí Ele entrega ferro de construção Ele mora em Xerém aí Show de bola, show de bola 13km de ponte Carregamento efetuado com sucesso ali no Niterói Olha que bora, tô com meus amigos aí Qual é o seu nome? Daniel e Rafael Daniel e Rafael, Daniel e o amigo que ajudou nós aí, ó Tamo junto, mineiro Show de bola 13km de ponte Olha o bichão lá Que da hora, rapaz Agora de tarde dá pra ver mais Quando eu passei de estar uma chuvarada Não dá pra ver nada Putz, cara, tem uma ilha ali, ó É, da Marinha Que da hora, meu Ali é a coisa da Marinha É, da Marinha Rapaz, que show de bola É, da Marinha É, da Marinha É, da Gopro, né A gente tá doido, imagina o frio que tá lá, hein E tava uma boa calozão até ontem Esse outro trouxe a chuva, hein Ah, é? Boa calozão, mano É, a gente tinha calozão direto É, mano, vai cair a semana Eu fui descarregar em Petrópolis A moça falou pra mim Ontem tava bom aqui, mano Eu falei, eita, nois Aí tinha anunciado mesmo Que a vinha chegar no sábado Aí chegou o outro de noite Show de bola Rapaz, fizeram tipo uma cidadezinha ali Naquela ilha, né, mano É tudo da Marinha? É o escritório deles, alguma coisa assim, será? Não, faz da Marinha, que é federal Ah, tá É eles que dominam, né É, aí na... É a coisa que o Pedro nem queria fazer a putaria Fazia aí, né Ah, tá Eu vim falar no último baile Um baile aí que durou mais uma semana Porque eles sabiam que ia dar medo Engraçado, né, cara Quantos milhões de anos que tem aquele negócio ali E não sobe mais do mar, né É, né O nego falando que a questão do Andor tá subindo Tá, porra, né, mano Você tá doido Sobe nada, velho O negócio é estabilizado mesmo Um bom barato, né, mano Só quando dá de tsunami mesmo, né Aqui que bateu o navio que tava vagando aí, ó Ah, bateu aqui na ponte, né, hein É, mano, ventania É, eu vi, cara É, eu vi, cara Ele tava solto Imagina o susto a pessoa piscina aí, velho O cara filmando Ih, amor, vai bater Você tá doido Eu meto o pelo acelerador aqui Você tá doido, meu Aliás, não vai dar se você vai bater tudo Aí é o porto Aí é o porto, né Daqui pra lá não paga pedágio? Não, só derrapa aqui Ah, é? Marzão, velho A natureza é muito legal, né, cara Toda hora pula um aqui, tá? Sério? Sério O último agora matou Não sei se eu vi o vídeo Mas pra morrer mesmo? É, pô Tem mais que o carro do vestamento ali pula Cê tá doido O último matou uma mulher Só que ele fez com a madia, cara Com o problema da mulher Fez com a madia, cara Suicídio mesmo É, ele veio pra cá E gostou do cara ali Meu pai do céu Eu não fico divulgando na televisão Isso aqui na internet Porque... Não divulga que é Pra não ser de volta Ah, é? Dá uma camuflada... Dá uma camuflada, né, na... É, ele teve três meses Olha aquele navio ali, meu Tanto de container Que tem em cima Cê tá doido Cê tá doido Não, é pra embarcar É pra embarcar Não, é pra embarcar mesmo Não... Não sei Olha aquele... Olha pra esse navio ali, galera Olha o tanto de container que tem ali, cara Não afunda, cara Não afunda, né? É igual avião mesmo, né? No ar, né? Olha o tanto de container que tem nesse navio, cara Meu pai do céu, cara Olha... Olha... Uma, duas, três guindastas Três... Pra poder carregar esse trem aí Olha lá, carregando lá, ó Subindo lá, o companheiro Tá tirando Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando Olha lá Olha o tamanho desse navio, santo Deus Olha lá, tá carregando lá Pode pegar lá, ó Guindastas Meu Deus No Brasil, o que sai mais é de Santos É, de Santos É, Santos é forte demais Aqui chega, mano Quando tava a temporada de navio chegar de corrida Eles ficam tudo ali Ah, é? O gigante ali Aqui não tem agora Olha o outro gigante aí também É, tá tudo tirando Isso aí, ó Tudo chegou Só que vai ficar contando choupinha Aí vai do outro pra ralar aqui no sábado, né? Ah, é Só da choupinha tem um monte de contêiner ali Antigamente eles falavam que essa choupinha aí Era arriscado comprar Que de repente ficava preso na alfândega, né? Acho que agora não tem mais não, né? É, tem muita coisa falsa É, porque a fiscalização não tá fiscalizando também, né? É, minha filha que falou uma época Mas sem fiscalizar a gente pode aprender É, quem não tem Minha filha que falou uma época, rapaz Se comprar na choupinha tem um risco de ficar preso na alfândega Ah, ah, ah Mas faz tempo ela falou isso pra mim Eu vou fazer pirata também Ó Ofa, tem que entrar aqui Não, não, pode sair aqui também Pode descer lá direto também Você também deve ir direto? Você que escolhe Qual é a melhor pra vocês? Não, qualquer, pra mim, qualquer Eu também Vai ser aqui, senhor Vai, calma Eu não sei se eu vou tirar o seu bando aí Eu vamos direto Aqui ia sair lá na maré Não vou deixar para o sujeiro que a gente vai sair Ah, não Ia sair na minha vermelha É Tem até a mão sair aqui que eu vou deixar o seu bando Olha os carros aí, acho picafona aí, ó É Vai sair na minha vermelha Olha aí, ó Vai esportar aí, ó Vai esportar aí, ó Ou chegou também a picape, talvez, né? Nem sei que picape que é aquela ali Acho que vai sair aí Não, esquerda, esquerda A esquerda É Ah, é doutro ali A direita vai para a zona sul Ah, é Olha aí, cara, mano Essas bolas estão tudo trabalhando aí, mano Olha o mamilão, ó Na reta dele, ó Cristo, né? É Lá de cima, ó É bom Como, como Ai, a coisa mais difícil tá esse tempo feio aí, ó O tempo tá limpinho, é É Aqui já é a... Brasil É Cemitério do Caizu, aqui Aqui, é Cidade do Caizu Cemitério ali é antigo, né? É Cê tá doido, só de cê ver o súmulo ali, dá pra ver aqui É memoriando calma, né? É chamado Policípio do Caizu É o Rio de Janeiro, ó Chamado capital do bang bang Hahahaha Vai passar no... Faz igual São Paulo São Paulo tá aquele metal risco, eu não sei Ah, é Capital da fumaça É cheio de paulista aqui, tá? É, capital da fumaça, é? É É, agora vai pra lá, vem pra cá, né? Intercâmbio É intercâmbio Ó, aqui vem aqui o Jogo do Bascão, ó Ah, é? Não, ali Aqui é o BRT Vasco da Gama Ah, é? Mais a rua Mas o estádio é aqui também? É, pô E dentro aí, ó Aí é a barreira do Vasco da Gama, né? Ah, tá Está ali na favela, gente O Vasco da Gama É, mano Rio, capital do G20 Está escurecendo, já bora aqui bora É, paulista